O Daniel trabalha com cristaloterapia. Usa os cristais para tratar uma série de problemas relacionados à saúde. E os diferentes tipos de quartzo estão entre as pedras mais utilizadas. O quartzo transparente na cristaloterapia é um dos grandes coringas. A gente pode utilizar em qualquer centro energético. Eles são utilizados também para a gente programar a energia. E aí, geralmente, eu coloco aqui na altura das mãos para a energia ir circulando. No chakra cardíaco da nossa paciente, a gente vai trabalhar o quartzo rosa. O quartzo rosa tem a ver com a energia do amor, da gentileza. Trabalha muito essa questão do estresse, viver sob pressão. Na região da garganta, nós vamos trabalhar o quartzo azul, que trabalha a comunicação. Então, para que a pessoa possa falar, se expressar, isso é bem importante dentro do processo terapêutico. Mas que ela possa falar de uma maneira gentil, de uma maneira suave, de uma maneira, quando a gente fala, não agressiva. Mas de que forma a energia do quartzo atua no nosso organismo? Eles geram uma energia elétrica, uma energia, tanto é que eles são utilizados em relógios, em aparelhos eletrônicos, por conta dessa função. Do ponto de vista terapêutico, nós temos o nosso corpo energético, segundo as medicinas tradicionais. Então, além do corpo físico, um segundo corpo, que é esse mais sutil, segundo a medicina heurveda, segundo a medicina chinesa. Então, a gente vai ter a interação física dessa energia do cristal, com a interação da nossa energia também. E aí, Seymour, como é que você está se sentindo? Relaxada. Você percebe que a energia do próprio corpo, ela deu uma movimentada, né? Primeira coisa, eu já sinto que vai dando uma esquentada em alguns pontos que ele coloca. Eu, como sinto muito frio, agora no frio dá para sentir bastante isso, né? Que vai aquecendo alguns pontos. Relaxar não foi o único benefício do tratamento com os cristais. A insônia que atormentava a iracema começou a dar trégua. Eu percebi também, além do meu sono, dar uma melhorada na questão do intestino, né? A movimentação do intestino, a digestão ficou melhor. E aí, consegue me equilibrar. Que eu acho que é o que a gente busca, estar equilibrado. É trabalhar o todo. E aí, consegue me equilibrar. Eu acho que é o que a gente busca, estar equilibrado. E aí, consegue me equilibrar. E aí, consegue me equilibrar. E aí, consegue me equilibrar.